Papo sério agora. Que que é isso aqui? Vocês mandaram a gente dar uma olhada, mano. Conheço agora esse jogo de mundo aberto totalmente grátis. Caramba, os caras estão investindo mesmo, né, mano. Me errou e me errou, né. No jogo mesmo, né. Não bota nem uma skinzinha pra nós. O que você tá fazendo aí, mano? Tô jogando, mano. Tô jogando no joguinho. Não vou gravar hoje, não. Como assim? Não vai gravar? Que jogo é esse, mano? Tô muito viciado nesse jogo, velho. Não vou gravar. O maluco tá cracudo. Que que? Rapaz. Hoje não vou. Se você quiser jogar comigo, a gente pode jogar. Ô, louco. Que jogo é esse, mano? É vergonha, meu pai. Que isso, mano. Pô, é propagandinha. Eu fazia muito, muito, muito encenamento, mano. Filminho, deixa eu ver. Pra fazer os... Geralmente era intro. Ah, até no Genshin, mano. Em algumas builds da rapaziada a gente fazia, né. No começo, combinava ali um negócio ali e tal. Pô, isso aí é maneiro, mano. Passa aí pra mim. Genshin Impact, mano. Um RPG. O cara tá pistola, velho. Ele não quer ser interrompido, mano. E você é jogador de quê, mano? Que jogador de quê? Que fica assim quando tá jogando? Tipo, qual personagem? É main razor, né? Esse aí deve ser main razor, né? De mundo aberto. Muito bom. Não assa. O cara é pistola. Não quer que ninguém interrompa, né? O DPS dele. Não quer que ninguém interrompa o combo, mano. Vou achar aqui também. É caro esse jogo? Quanto você pagou? Nada, mano. É de graça. Ai. O cara tá rindo, né? O cara tá rindo. Muito bom. O cara tá rindo. O cara tá rindo. Eu vou achar aqui também. É caro esse jogo? Quanto você pagou? Não. Ih, esse aí tá mais feliz ainda, mano. Calma aí, mano. Outra vai, outra vai. Ó, risadinha. Pô, mano. Tô perguntando quanto o cara pagou, mas eu sei que é de graça. Mas tem que perguntar, né, mano? Também. É caro esse jogo? Quanto você pagou? Nada, mano. É de graça. Ah, então vamos deixar pra gravar outro dia e vamos jogar, né? Bora lá. Caramba, mano. Foi assim que acabou o canal, velho. Você sabia? Salve. Salve, Polinesdan. Você sabia, Dan? Que o Você Sabia foi esse último episódio gravado, mano? Eles estão agora, meu irmão, sem tomar banho, sem se alimentar, só jogando genxinho. É de graça, mano. Não é de graça não, rapaz? Boa noite, Gerson. Boa. Gerson, né? De Breis, Gerson. Todos os nomes aí, menos o meu mesmo, entendi. É hype roxo aí, mano. Caramba, mano. O que foi isso? Jogar, né? Bora lá. Deu um zoom no dinossauro equilibrando o planeta ali. Olha que cara safado, eu tô zoando, galera. Eu já tô no nível 20, quero ver você me alcançar. Só não vou alcançar porque a gente vai ter que gravar esse vídeo aqui, viu? Porque se não, tô viciado em jogo, rapaz. Então, galera, a gente se prepara aí porque hoje nós iremos contar um pouco mais sobre o Genshin Impact. Ganhou ponto aí na pronúncia. Né? Vamos combinar, né, mano? Que é o melhor do que o Zenzinho, né, mano? Vamos ao Zenzinho Impact. Fenômeno Mundial. Mas antes, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, vou deixar logo o seu joinha. Yeah! Tá, falar juntinho, acho que eu nunca fiz não. Ah, já fizemos sim, velho. Calma. Nossa, e foi a melhor experiência da vida, mano. Ah... Pô, e agora, velho? Onde é que eu vou achar isso? Ô, ô, ô? Ah... Nossa, eu não acho, né, velho? Será que é isso aqui, velho? Nossa, acho que é isso aqui, mano. Olha, mano. O salve é pro Luder. Não, cara. Nada de salve hoje. E aí, rapaziada? Então, aqui... É, mano. O VTuber original, parceiro. Não, mano. Já começou aqui, né? Ah, mano. Pô, não era esse aqui, não, velho. Não é esse aqui, não. E agora? Ah... Ah, esse aqui já era o de PC, já, mano. Cadê? Era o 360. Aqui, ó. É esse. Olha, filminho e tudo. Falei pra vocês que tinha filminho, pô. Nossa, vozinha, velho. Aí, de graça, mandamos aqui um react, né? Das antigas pra turma. O nome é Luz Miseráveis. Nome dado pelo mano Kaino Games. A ideia é que como terão várias pessoas que gravam um vídeo... Tá, vamos pular essa parte aí, mano. Dá não, dá não, dá não. Dá não. Será que é aqui? E a gente vai apresentar o comando tal. Aí, vai e coloca o bagulho... Aí, ó. Falei pra vocês que tinha. Calma aí, para de rir. Para de rir, mano. Fala assim, eu sou fulano de tal, eu sou fulano de tal. E a gente vai apresentar o comando tal. Aí, vai e coloca o bagulho da explosão. Então, estamos combinando ali em offline ali, né? Fora das câmeras, né? Teoricamente, de como é que vai ser ali, pô. Olha como é que enchi a salinha, com a rapaziada de que jogava junto. Que isso, mano. E o nome do comando assim na tela. Estamos combinando, de falar certinho. Você fala assim, eu sou o Luder King. E aí, o Silver fala, eu falo, o Matt fala. Aí, a gente... É, a gente vai falar. Claro que vai dar certo, né? Se vai dar certo, digita um. E tá proibido digitar dois. Só digita um aí, só pra gente... E nós somos os miseráveis. Então, tá bem. Vai agora. Obrigado que o Skype tem delay, né? Não vai funcionar. Vamos por hora. Tem nada, Fê. Tem nada. Não sei. Ó, ó. Vamos começar, hein? Ó. Eu sou o Luder King. E eu sou o Silver Bang. Eu sou o Felipe G&R. Eu sou o Silver. Volta, volta, volta. Não, é porque eu falei isso. E como ponto final, entendeu? É, pô. Pô, redação, cara. Pô. Vai dar muita merda isso aqui, velho. Vamos começar de novo. Três, não. O que significa o três, pô? É um só. Eu sou o Luder King. Eu sou o Silver Bang. É como diz, a idade faz bem. Eu sou o Matt. E nós somos... Luz... Miseráveis. Que moço, cara. Deixa isso mesmo, cara. Deixa isso mesmo. Ficou combinado neles, não, velho. Ah, sou o Luz Miseráveis. Faltou o Mano Lucas aqui na gravação, mas ele tá aqui no nosso coração. Meu Deus do céu. Bom, alguém falou de vergonha ali aí, né? Não é não, pô. Isso aí é alegria, rapaziada. Tá bom. 2016, hein? Saudade, né? Saudade. Então, tá aí, pô. Falamos juntinho. Deixa o joinha... É porque a gente combinou de cada um vai falar o nome, entendeu? Na ordem. E depois, nós somos o Luz Miseráveis. Mas a gente não combinou quem ia falar. Aí falou, nós somos o Luz... Vem aí, beleza? E agora, bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Ah, ele puxa a vinheta? Ah, entendi, mano. Você sabia? Dicas e curiosidades sobre Genshin Impact. Fala, galera. Beleza? Eu sou o Lucas Genshin Marques. Opa, galera. Sou o Daniel Impact Molo. Pô, tô viciadão mesmo agora, hein? Vamos gravar, velho. Vamos, velho. Vamos. Presta atenção aqui, mano. Eu achei uma pedra preta aqui no chão. Aí foi difícil, né, galera? Como é que eu vou gravar? Vou gravar sozinho. Pra quem não sabe, galera, Genshin Impact é um RPG de mundo aberto. E, galera, o jogo é cheio de conteúdo. E como a história é construída aos poucos, sempre vai saindo atualizações novas. Como, por exemplo, novas missões, novos personagens e... Ué, vocês falam de mim que não botam em japonês. E os caras que estão fluindo em inglês ali, mano? Pegaram isso aí do YouTube, velho? E também novos lugares pra você explorar. Um exemplo disso é a atualização 2.0. Que foi lançada agora, no dia 21 de julho. E daqui a pouco a gente vai mostrar algumas novidades que vão vir nessa... O DeLuca ali atrás, mano? Vocês que assistem aí, direto. Mas já vamos adiantando aqui que vai ter uma nova cidade, galera. Chamada Inazuma. Mas você que tá perdido, não sabe o que estamos falando? Fica tranquilo que vamos contar um pouco mais sobre esse jogo super divertido. Sem contar também, galera, que vamos passar... Ah, porque a gente falou assim, mano. ...algumas dicas pra você se dar bem no game. E agora, vamos pro vídeo. Opa, vamos ter dicas. Vamos ter... E o Emia tá ali, mano. Pô, eu tava precisando mesmo. Sério mesmo. O RPG de sucesso mundial. Bom, galera. Como já falamos, Genshin Impact é um RPG de mundo aberto que foi desenvolvido pela empresa Semi-Raio, lançado lá em setembro de 2020. E por conta dos gráficos muito bem feitos, ter uma ótima jogabilidade e ser de graça, o jogo acabou conquistando um mundo muito rápido. Não, não saiu da minha cabeça. Mil, mil. Fica até difícil acreditar que um jogo assim não custa nada. É totalmente de graça. O Genshin Impact conta com personagem com estilo anime. Os otakus piram, né? Parece até que você tá assistindo um desenho animado. Não pode falar desenho animado, né? Anime. Anime. Parece mesmo que você tá assistindo um anime. Não é aquele jogo que acaba rápido. O mundo é gigantesco. Você pode explorar qualquer lugar livremente com várias... Por que tá em inglês lá em cima, mano? Por que que tá em inglês, mano? O mundo é gigantesco... Genshin Impact, parte 1. Para de zoar, acontece, mano. Eu falo, mano, 90% que eu falo sai errado, entendeu? Vamos deixar os caras aí, pô. Selecção de um personagem. Fiz 4 minutos de jogo. Você pode explorar qualquer lugar livremente com várias missões e desafios pra você se aventurar. E sabe o que é o melhor? Que praticamente todo mundo pode jogar esse jogo. Isso porque o Genshin Impact já está disponível nas maiores plataformas do momento. Então você pode jogar no seu PC, no seu Play 4, Play 5, no Android e até mesmo no iOS. E em breve chegará também para o Nintendo Switch. E agora então pra vocês... Caramba, até hoje, né, mano? Uh, agora eles falaram a parada aí, mano. Caramba, velho. Tá desde o lançamento, tipo... Ou, tá pra lançar. Daqui a pouco, ó, o Nintendo Switch. Um ano. Para eles entrarem mais profundo nesse mundo de fantasias, vamos contar um pouco da história do jogo. Caraca, mano. Tadinho, né, mano? Só roubaram a gameplay de alguém? Cara, parece que não jogaram ali, não. Bom, vamos ver. Vamos ver. Parece que estão lendo ali. Por trás ali o editor pegou um gameplay de algum gringo ali e tacou, mano. Daí deu um zoom ali para não mostrar o ID. Não, mas, né? Estão acusando, não, né? Vamos ver. Space Dextreme. Obrigado, Space, pelo sub aí, parceiro. É o hype. Vai morrer. Mano, sempre acho que tem alguém meio que rindo nesse sonzinho que fala... Ó. Né? Alguém dando aquela risada de... Entendeu? É aqui que começa a sua jornada para o fantástico mundo de Teyvat. O enorme mundo aberto de aventuras e mistérios. Onde missões heróicas o aguardam. Você é um viajante de um outro mundo. E basicamente a sua missão é encontrar a sua irmã ou o seu irmão perdido. Então a sua jornada... É mesmo? Não, tipo... Ainda é, mano? Isso aí já foi, né? O negócio é jogar jogo de torrezinha, né? Defesa de torre. Dar em cima de todo mundo lá no Japão novo lá que a gente chegou, né? Tentar buscar respostas no setting. Irmã? Que irmã, velho. Mas relaxa porque você não vai estar nessa jornada sozinho. Peimon, que é a sua parceira espiritual, vai te fazer companhia durante a sua missão. Então nessa aventura você vai conhecer belas florestas, paisagens, cidades agitadas, masmorras traiçoeiras... Masmorras... Oh, não, 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 não. Isso aí eu peço... Não, agora sério. Eu peço em toda a pesquisa da Minhoil, mano. Exatamente isso que a gente falou lá. As cidades agitadas... Não, nossa missão é pegar gemas para bonecos novos. Isso aí. Masmorras traiçoeiras... Eu peço sempre, mano. Eu sou doido que chegue maismorras traiçoeiras no jogo e não venha, né, mano? Nunca? Além de enfrentar vários inimigos diferentes e desvendar vários enigmas... E além da sua equipe do jogo, você pode também jogar com seus amigos... Tchau gritando ali, mano. Através de um modo multiplayer, você pode formar o seu próprio... Mano, porque tá em inglês, velho. Pegou dos outros esse bagulho aí, mano. Ei, hello, we. How are you? Five day? Os caras usam o Genshin de zap zap, velho, né? Um grupo de até quatro jogadores que vão te ajudar na missão. De gringo mais estranho, né, mano? Como, por exemplo, eu e o Dani, a gente já tá aqui num grupo, tá ligado? Mas agora a gente tem que explicar... Tu começou a jogar agora ali, parceiro. Queria te ensinar a instalar. Demora umas quatro horas, né? Não quatro horas para liberar o multiplayer? Hum... Calma a coisa, como é que joga esse jogo? É, como é que joga? Como jogar? Não, não, não. Aí perdeu credibilidade. No Genshin Impact você tem vários personagens... É umas quatro horas, né? ...e você pode controlar um por vez. E caso você queira trocar um personagem pelo outro, você consegue fazer isso de forma bem rápida, para assim executar os combos de magia elementais. Então você pode aproveitar o poder de cada personagem ali durante a batalha. Então pra você aí que quer se dar bem no jogo, vamos te dar algumas dicas boas. Por exemplo, se você atacar com um personagem com a habilidade Hidro, que seria de água, e depois usar a habilidade Anemo, que seria uma habilidade de vento, você vai acabar espalhando o efeito d'água. E além desse combo, galera, você pode fazer também outros combos... Ó, lançar a... ...e o jogo que combinam. Vou fazer isso agora, obrigado. Só que ó, tem que prestar atenção, porque se você atacar um personagem de água com um poder de água... Aí... Aí não vai dar nada, né? O dano vai ser bem baixo, porque o personagem é resistente à água. É aquela coisa, né? O que é um balde d'água para quem está encharcado? E agora então vamos te passar algumas dicas para você começar o jogo com o pé direito. Dicas e curiosidades. Dica número 1. No Genshin Impact existem dois tipos de níveis. Um nível é do seu personagem e o outro é o nível geral, que é chamado de nível de aventura. Um para aumentar o poder dos personagens e o outro para melhorar as mecânicas do jogo. Para você conseguir algumas melhorias no seu personagem, é só você fazer doações às estátuas das entidades superiores, que são tipo os deuses do jogo. Que isso? O cara foi logo na estátua virada para baixo ali, mano. Aí imagina, né? Eu vou lá, faço uma mega doação para um deus, aí ele me transforma no cara... Ah, não é bem assim não, né? Ele explicou, ele explicou. Algo bastante importante, seja dentro do jogo ou fora do jogo. Eu vou espalhar, pô, né? Existe. Assim, ninguém fica... No jogo mesmo ninguém fica espalhando a aguinha, né? Mas, ué, tá lá. É sério que de todas as reações, eles escolheram hidro com ânion para representar o diferencial do jogo. Então, mano, muito jogo tem mistura de elementos. Mas em nenhum tu fica espalhando a aguinha nos bichos, pô. Isso é diferente, véi. Pô, criticando aí, pô. É, na vida real também é importante. Pois a comida do jogo, além de recuperar a sua vida, também pode dar vários bônus para o seu personagem. Caramba, missãozinha de entregar marmita, véi. Até disso aí eu tô com saudade. Calma aí. Que isso, né? Mano, sabe o que eu tava reparando? A cidade de Monttet parece ser inspirada na Alemanha. Olha que da hora. Pois é, eu tive a mesma impressão. A cidade... Tá bom. Nossa, não foi natural, não, mano. Que li, ué. Pra mim, pelo menos, lembra muito... É tipo eu falando, pô. Pois é, eu tive a mesma impressão, pô. Nunca pisei na Alemanha, né? Que isso, só enfrentando o Brasil lá, 7 a 1. A China, as construções e tal. Muito legal. Sem contar também que explorando o mapa, você vai encontrar os pontos de teletransportes, que é muito importante para você ganhar tempo. Pois assim, você pode teletransportar de um ponto para outro, sem ter que fazer toda aquela viagem. Agora, vamos falar algumas curiosidades. Pouca gente sabe disso, mano. Até porque é um item muito requisitado lá no jogo e muita gente não sabe. Se liga. E aí, mano? O que que pouca gente sabe? E é um... Eu não assisti isso, não. Tô vendo com vocês aqui. E... A Lásia tá teleportando? Oxe... E é muito requisitado. Pouca gente sabe, hein? Que será, mano? Existe um item no jogo que se chama Água Benta de Hopkins. E consta que ele vem com o... Caramba, mandou essa aí mesmo? Que isso, velho? E pra fazer algumas missões, você vai ter que comprar esse item. Não tem jeito. Mas o que poucos sabem é que essa água... Que é medida como abençoada? Abençoada nada. Essa é uma água que o cara pega no Rio de Noite e te vende. Mas se és abençoado ou não, você vai precisar desse item pra completar algumas missões do jogo. Uma coisa legal é que quando você controla um personagem baixinho, ele mergulha na água... Ué, mano... Aquela água lá não serve pra nada, mano. Não serve pra nada, não. Cadê a Lays aqui, mano? Vocês gostaram, né? Pois é, eu tive a mesma impressão. A cidade de Liu é, pra mim pelo menos, lembra muito a China. As construções e tal. Muito legal. Sem contar também que explorando o mapa, você vai encontrar os pontos de teletransportes. Que é muito importante pra... Foi maneiro, pô. Não? Esse aí, pô, é os Mufi Arara Teleports. É... Porque vocês não chegaram a botar a Laysa no 90, mano. Aí, né? Como é que você sai que ela não faz isso aí, pô? Cadê o Barba? Pô, o Barba não tá aí hoje não, né? Ele tá ligado como é que faz isso aí, mano. Essa aí era a Era no Beta. Era no Beta, pô. Aí, ó, tá vendo? E... Ela tem um poder de cura ali, nervoso, mano. Mas sendo abençoado ou não, você vai precisar desse item pra completar algumas missões do jogo. Uma coisa legal é que quando você... Eu acho que usa aquela água assim, mas é tipo, na própria missão, né? Naturalmente. Depois tu pode comprar por fora ali. Um personagem baixinho, ele mergulha na água de um jeito engraçado. Os personagens baixinhos pulam na água, estilo bomba, tá ligado? Segurando as pernas. Já os personagens mais altos mergulham de um jeito profissional. Estilo Phelps. Saltinho de ponta, assim, ó. Bem... Outra coisa bem legal é tipo... Ei, mon. Conforme você vai aprimorando a sua arma, quando ela chega no nível 40, que já tá bem forte, ela também acaba mudando a sua aparência, ficando muito mais da hora. Isso aí. Tem várias coisas no Genshin que a gente só foi se ligar bem depois, mano. Me liguei nisso, nessa parte aí, né? Das armas mudar. Quando eu falei disso a primeira vez lá, galera, caramba, é mesmo? Nem, né? Porque não é uma mudança muito brusca, não, né? E a própria coisa de usar talento, mano. No começo lá, eu falei, caramba, que depois que eu fui me ligar, e não tinha um tutorial bem pra isso, aí eu fiz o vídeo e a rapaziada, caramba, também não sabia, meu Deus do céu. E você sabia que se você usar um personagem normal pra atacar um NPC, o NPC vai ficar boladão com você? É, mano, o que você tá mexendo comigo? Mas se você usar outros personagens, como, por exemplo, a personagem Bárbara, ao invés deles ficarem boladões, eles vão aplaudir. Como se eles fossem apaixonados por ela, sabe? Bem espertinhos desses NPCs. No Gishin Packs... Qual foi, mano? Vindo na freira ali, velho? Também existe o famoso passe de batalha, que acaba sendo desbloqueado no nível 20 do seu ranking de aventura. Então, para desbloquear o passe e ganhar alguns itens... Você tem que chegar a nível 20, né? Acabei de chegar. Você tá na introdução, hein? Essa cara aí foi boa. Você tem que chegar a nível 20, né? Acabei de chegar. Você tá na introdução ainda? Ih, ali, acho que não era para ir para o vídeo final, não, essa parte aí, não, hein? Chegar? Você tá na introdução ainda? Pô, mas aí vazou, pô. A gente tem que gravar o bagulho aqui, velho. Tão natural quanto a luz do dia. Você precisa realizar missões diárias, abrir baús, derrotar chefões... E esse aí, saudade também, mano? Bela dubla, hein? Sim, ir avançando na história. Aí é bom demais gravar vídeo assim. Pô, mano, me diverti demais esse vídeo. E lembra que a gente falou que você... O cara devia estar no zap. Vitória. Aí é bom demais gravar vídeo assim. Eu tava no zap ali, mano. Vamos com a morena. Lembra que a gente falou que você pode jogar com seus amigos? Então, pra isso você tem que chegar no nível 16. E assim você vai poder liberar o modo multiplayer pra poder jogar com seus amigos. Formando grupo até mesmo de quatro pessoas. E mesmo você tendo PC e o seu amigo tendo um Playstation, vocês podem jogar juntos. O jogo se conecta em todas as plataformas disponíveis. No meu iPhone consigo jogar com você de onde você estiver. Seja no PC, no Android ou até mesmo no Playstation. E mesmo sendo lançado em setembro de 2020, sempre tem uma atualização nova. E agora então vamos contar pra vocês sobre a mais recente atualização. A atualização 2.0. Agora, no final de julho, saiu a atualização 2.0. Que como já falamos, trouxe para o jogo novas cidades, personagens e missões inéditas. E nessa expansão, a região que foi incluída é a cidade de Inazuma. Que é governada pelo Electroarcombao. Será que a minha lisa mufada LVL50 consegue se teleportar também? Não, tem que ser 90, pá. Tem que botar no 90 lá. Quem? A região que foi incluída é a cidade de Inazuma. Que é governada pelo Electroarcombao. Que também é... A região que foi incluída é a cidade de Inazuma. Que é governada pelo Electroarcombao. Que também é conhecida como a deusa da eternidade. E não é só uma cidadezinha. É uma grande região composta por várias ilhas. Então com isso teremos a Yashiori Island. Tsurumi Island. E também a Seirai Island. Três ilhas de arrepiar. Ó, se liga só. Uma tem um esqueleto de uma cobra gigante. Outra com uma névoa misteriosa que ninguém nunca foi há anos. E a última conta com uma tempestade infinita que destrói tudo. E a primeira coisa que você vê na cidade é o grande santuário Narukami. Que fica no cume do monte Yogou. E em uma das ilhas, na ilha Narukami. Outro lugar bastante interessante é o... Arcombao, eu escolho você. ...alto da cidade. Um lugar chamado Tenchukaku. Lá é a casa da pessoa mais poderosa da cidade de Inazuma. E por ser o ponto mais alto, é de lá que ele observa tudo. E como falamos galera, também teremos personagens novos. Como por exemplo, Kamisato Ayaka, Sayu e Oimiya. A Ayaka faz parte da realeza de Inazuma. É a filha mais velha do seu clã Kamisato. Já Sayu é uma ninja que parou de crescer há muito tempo. Mas... É maneiro mano, acho que eles botam ali em cima realmente o nome do vídeo de onde tiraram né, os bagulhos. Acho que agora eu entendi. Mas não quer dizer que ela não seja ágil. Muito pelo contrário. Além de esperta, ela é uma mestra dos disfarces. E a Yomiya é uma piroteca... Nela... Damage, Skill, Showcase, Starcrast... Né? Tem de ir, tem de ir. Entendi. Que isso, vazou? Vazou? Saiu mano? E essa gameplay vazada da Sayuá é kappa kappa kappa. Além de esperta, ela é uma mestra dos disfarces. Ah, mas mostrou ela pô. Dona do Naga no Hara Fireworks. E ela na cidade é conhecida como a rainha do festival de verão. E tudo isso que acabamos de contar é novidade. É coisa nova que acabou de chegar no mundo. Então você vai ter tudo isso e um pouco mais... Ah, mas o boneco já tá no jogo já pô. Então galera, se você como nós curtiu o jogo, está encantado com o gráfico, com a história, com todos os personagens e com tudo que você pode fazer no game, é só baixar agora a Genshin Impact. E como já falamos, está disponível para PC, Playstation 4, Playstation 5, iOS, Android e em breve também chegará... Em breve, hein? E eu vou cobrar, mano. É de graça. Se você aí estava procurando um joguinho para passar tempo, já sabe qual jogar, não é mesmo? Eu já vou voltar aqui na minha missão. É, Daniel só jogou. Nossa. E é isso galera, esse... Só jogou e eles falam rindo. Não é mesmo? Eu já vou voltar aqui na minha missão. É, Daniel... Fala rindo e abaixa a cabeça com vergonha. Daniel só jogou. Só jogou. Foi criado por Illuminate. Esse canal não muda. Kappa, kappa, kappa. Isso galera, esse... Ela está no zap, mano. Não sei aguentar. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o joinha. Se inscreva no canal e nos vemos amanhã. Demorou? Isso tudo pessoal, galera. Valeu! Entendi, entendi. Deixa eu só ver de novo ali o... Só não vou alcançar porque a gente vai ter que gravar esse vídeo. Vamos jogar, né? Bora lá. Olha que cara safado. Eu estou zoando, galera. Eu já estou no nível 20. Quero ver você me alcançar. Só não vou alcançar porque a gente vai ter que gravar esse vídeo aqui, viu? Porque se não, sou viciado em jogo, rapaz. É, ele não fala o nível que está, entendeu? Mas, teoricamente, ele não conhecia ali, né? Falou que já ia jogar junto. Não, isso aí demora. Isso aí demora, mano. Tá top, mano. Peimon. Mihail. ZinZin Impact. Eu estou juntando aqui, mano, na minha pastinha. Teve mais o quê? Dragon Barral. O quê? Como é que era? Arcombal. 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 Top, pô. E como eu disse, a vergonha é meu pai. Não, pô. Tem vergonha não, rapaz. Os NPC, né? NPC boladão. Olha, essa mistura aqui também é boa. O personagem usando a habilidade Hidro, que seria de água e depois usar a habilidade Anemo, que seria uma habilidade de vento, você vai acabar espalhando o efeito d'água. E além desse combo, galera, você pode fazer também outros combos, usando elementos do jogo que combinam. Pode espalhar, mano. Pode espalhar. Cadê? Cadê o teleporte? Aí, ó. Tem que contar também que explorando o mapa, você vai encontrar os pontos de teletransportes, que é muito importante para... Foi ser, foi sacanagem. Nesse é pelar, mano. Nesse é pelar. Ah, é isso, mano. Pô, propagandinha ali, entendeu? É, vale a pena. É, vale a pena.